Com muito prazer receber no meu canal o desembargador Thompson Flores e o TRF, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Português. O desembargador Thompson Flores já esteve conosco numa excelente entrevista e é um especialista nesse tema que eu acho fundamental. Nós falamos muito, explicamos pouco e muitos não sabem o que é o Tribunal de Nuremberg. Muitos não sabem nem onde fica a cidade, que cidade é essa, que tribunal é esse. Então, uma conversa com o desembargador Thompson Flores e eu aproveito para agradecer mais uma vez o convite que ele gentilmente aceitou. E a primeira questão, desembargador, é a seguinte, qual a razão de ter um tribunal de Nuremberg entre 1945, depois do final da guerra, claro, e 1946? Qual a razão do tribunal? Muito obrigado por ter aceito o convite. Professor Vila, em primeiro lugar eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que o senhor está me dando de podermos, assim, conversar sobre um tema que eu há muito bem estudando, que é o julgamento de Nuremberg, né? E acho muito apropriado, porque as lições daquele julgamento, elas valem para todo o sempre e vamos conversar até o grande significado que ele teve para a história da humanidade, principalmente no pós-guerra. Esse julgamento, mais ou menos em 1942, no auge, digamos assim, da Segunda Grande Guerra, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, que na época era chefiado pelo secretário de guerra, Harry Stinson, e o senhor veja o que é o gênio político-estadista, é bom nós lembrarmos, o presidente Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, ele era democrático, mas ele compôs o seu gabinete, o seu ministério e os cargos mais importantes eram até atribuídos a republicanos, que naturalmente pensavam como ele, entre eles, Harry Stinson, né? Então, esse é o verdadeiro gênio, né? Ele congrega, digamos assim, as forças políticas dos diversos partidos, como fizeram Churchill e De Gaulle posteriormente. O secretário Stinson, ele, por orientação do presidente Roosevelt, eles começaram já em 1942, a guerra ainda seguiria praticamente três anos, a, digamos assim, a idealizar como seria um julgamento. Digamos, um julgamento internacional, seria o primeiro na história, que levasse as barras do tribunal, os líderes, a liderança nazista, por todo o mal que eles estavam na ocasião fazendo. Isso que nós, em 1942, nós que eu digo eles, conheciam uma fração mínima do que estava acontecendo na Europa, não sabiam os detalhes dos campos de concentração e outras questões, né? Então, eles começaram, digamos assim, reuniram, o secretário Stinson, ele reuniu no departamento de guerra algumas das mentes mais brilhantes do direito norte-americano. Há um princípio muito caro em direito penal, que é um princípio que não pode, digamos assim, ninguém ser processado por um crime ainda inexistente, né? Então, a existência do tipo penal do crime, ela deve preceder a prática do próprio crime. Nós não tínhamos uma experiência de julgamento internacional, né? Inclusive, o presidente Russo, que era um homem, digamos assim, era um homem muito inteligente, não era um homem muito culto, mas era um homem muito inteligente, ele tinha uma visão, digamos assim, muito ampla da situação internacional. E ele apontou com razão de que um dos erros da Primeira Guerra Mundial, no final, é não ter havido um julgamento das lideranças das potências centrais que, digamos, provocaram a guerra. A Alemanha e a Áustria, basicamente, né? O Império Austrunga, na Primeira Guerra. Na realidade, houve, na Alemanha, nos anos 20, um tribunal em Leipzig, Leipzig, uma cidade da Alemanha, uma das mais importantes, onde houve um julgamento de algumas, digamos assim, algumas autoridades menores. Mas não teve maior repercussão e nem o julgamento foi adiante, né? Para nós lembrarmos, a Alemanha, na Primeira Guerra, era governada pelo Kaiser, né? Que era o imperador alemão, Guilherme II, que abdica um pouco antes de terminar a Primeira Guerra e se refugia, ele fica exilado, ele se exila e obtém o asilo na Holanda. Onde vive até o ano de 1941, pouco antes de Hitler invadir a Rússia, né? E onde ele vem a falecer. Inclusive, quando Hitler conquista a Alemanha, conquista a França em 1940, ele manda um telegrama congratulando o Führer por ter conseguido aquilo que ele, como Kaiser, não conseguiu na Primeira Grande Guerra, né? E as lideranças como von Hindenburg também, né? Que era o chefe de Estado-Maior da Alemanha, que depois vem a ser na República de Weimar o presidente eleito da Alemanha. Inclusive, é ele que nomeia Adolf Hitler chanceler, a contra gosto, mas nomeia. E a segunda, e o vice-chefe de Estado-Maior, Ludendorff, que era realmente o general Ludendorff, que era o homem que concentrou o maior poder e administrou, principalmente na segunda metade da Primeira Guerra, os poderes quase ditatoriais, né? Esses três homens são as pessoas que deveriam ter sido julgadas. Não o foram, né? Inclusive, alguns obtiveram muito sucesso na política, como o Marechal Hindenburg, né? Aqui veio a presidência. Este erro, o presidente Roosevelt disse que não poderia se repetir na Segunda Guerra. Porque ele dizia, se tivesse havido o julgamento dessas autoridades, dessas lideranças dos países que causaram a primeira conflagração mundial, não teria havido a Segunda Grande Guerra. Isso que, repito, não se sabia nem um deste do que estava acontecendo, digamos assim, nos países ocupados pelo nazismo. Nazifascismo, mas principalmente o nazismo, né? Então, os departamentos de Estado começaram. Como é que vamos acusar essas pessoas? Porque o objetivo do julgamento que veio a se corporificar no julgamento de Nirenberg era mostrar ao mundo que havia, digamos assim, uma moral superior e não apenas a moral dos países vencedores. Eles queriam demonstrar ao povo alemão, e era a condição para que a Alemanha, uma vez derrotada, pudesse reconstruir que aquelas lideranças que causaram a guerra, a Segunda Grande Guerra, foram os verdadeiros arquitetos de toda aquela destruição, não só do mundo, quase do mundo civilizado, como do próprio, da própria Alemanha. E aí começou-se, os senhores vejam como não foi um julgamento improvisado. A partir de 1942, essas lideranças, e aí o senhor veja o valor da democracia, professor, como o senhor exalta, o valor da democracia, as melhores mentes legais norte-americanas, inclusive a Suprema Corte, e eu vou chegar lá, começaram a pensar. E com detalhe, eles iriam, a ideia era assegurar a essas lideranças, que a essa altura já eram execradas pelo mundo civilizado, iriam assegurar a eles todo o direito de defesa, aqueles que eles negaram as suas vítimas. Então, veja só. E aí, qual o regime legal que seria aplicável? Entendeu-se que o regime legal que seria aplicável seria o processo norte-americano, que era o, digamos assim, o mais favorável aos réus. Vejam a preocupação, nós estamos tratando de criminosos, e a preocupação que esses, digamos, esses estadistas tiveram, Roosevelt, Stimson e a sua equipe, de assegurar, mesmo a esses homens que praticaram atos abomináveis, o amplo direito de defesa. E nós veremos que alguns deles até foram absolventes, no julgamento de Nelian. Então, aí começou a se pensar. Qual o crime? Já que nunca houve um julgamento desses, dessa envergadura, não se poderia acusá-los por... Não havia um código penal internacional. Então, eles pensaram, não, nós vamos... Qual seria, digamos assim, o crime que poderia ser atribuído às lideranças nazistas? O crime de conspiração, que é um dos crimes que, inclusive, figura nos códigos penais norte-americanos. Eu digo códigos porque os Estados Unidos, cada estado lá legisla em matéria penal. Não é como no Brasil, que tem um código federal e os Estados não legisla. Lá, cada estado tem o seu código penal. Mas o crime de conspiração, é a conspiração. E justamente a conspiração para conquistar o poder na Alemanha e, a partir daí, provocar, digamos assim, conflitos de forma agressiva. O que foi exatamente... Se nós formos ler... Se me permite, meu caro mestre, tratá-lo assim, há uma obra fundamental para quem gosta disso que se chama As Obras do Historiador Richard Evans. Ele escreveu três volumes. A Conquista ao Poder pelo Nazismo, os anos 30 e, depois, A Alemanha Nazista na Segunda Guerra. Quem tem interesse, vale a pena ler. E o volume primeiro, que é A Conquista do Poder, é exatamente isso. Nunca nos esqueçamos. Partidos como extremistas, como o nazismo e o comunismo, eles se valem da democracia para conquistar o poder e depois destruí-lo. Foi exatamente o que o regime nazista fez e exatamente o que os regimes comunistas fizeram. Por sinal, ambos são irmãos. E, se me permite, o meu caro mestre, nós tivemos o julgamento de Nirenberg das lideranças nazistas. E está a faltar ainda o julgamento de Nirenberg dos crimes cometidos pelo regime comunista. Nem que alguns deles sejam julgados postumamente como estarem. Decidido, digamos assim, a estrutura, a estratégia legal desse julgamento, o que acontece? No dia 12 de abril de 1945, três semanas antes do término oficial da Segunda Guerra Mundial, que se deu, se não me falha a memória, em 8 de maio de 1945, quando foi assinada formalmente a rendição, falece o grande estadista norte-americano, o homem que governou os Estados Unidos durante 12 anos, iniciado lá na Grande Depressão, nos anos de 1933, reeleito sucessivamente quatro vezes. Eleito uma vez e reeleito mais três vezes. Inclusive, ele mal tinha iniciado o último mandato dele, ele faleceu, que foi justamente o presidente russo. E aí, assume o vice-presidente Harry Truman, que vai dar seguimento à ideia do presidente russo de realizar esse julgamento. E ele convida um personagem que é fundamental, é o grande homem do julgamento de Miriam Gart. E o juiz Jackson, aí surge uma primeira questão na Suprema Corte. O juiz da Suprema Corte pode se ausentar, porque seria uma ausência durante um ano na Suprema Corte. E na história recente da Suprema Corte dos Estados Unidos, duas vezes, são duas vezes importantes, um juiz da Corte Suprema se afastou por uma missão prolongada, digamos assim. Na segunda vez, que eu até vou mencionar, não chegou a se afastar. Ele acumulou a função. O juiz Jackson se afastou e ficou um ano na Alemanha organizando o julgamento. E foi ele que organizou mesmo. Escolheu os juízes, o lugar, nós vamos saber o porquê, para a realização desse histórico julgamento. E em 63, foi o segundo caso, quando houve o assassinato brutal do presidente Kennedy, em 22 de novembro de 1963, houve o assassinato do presidente e o sucessor, o vice-presidente Johnson, quando assume, cria uma comissão para investigar as causas daquele assassinato. E faz um apelo ao então presidente da Suprema Corte, lá se chama Chief Justice, Earl Warren, para presidir essa comissão. E Earl Warren também discute se poderia, tendo em vista que as suas atribuições na Corte Suprema iriam consumir muito da sua atenção, e ele teria que dividir isso com a comissão, mas ele aceita. E também, digamos, durante vários meses, ele vai, digamos, presidir a comissão Warren. São os dois casos em que o juiz, um se afastou, o Robert Jackson para organizar o julgamento na Europa, e o outro acumulou, presidindo a comissão Warren. Comissão essa que levou, fez o relatório final sobre as causas e motivações e apurações daquele trágico assassinato. Quando o juiz Jackson assume essa missão, ele escolhe primeiro lugar. Por que Nirenberg? Por dois motivos. Nirenberg era justamente a cidade no sul da Alemanha onde os nazistas realizavam o seu congresso anual. Era lá que o Führer, Adolf Hitler, recebia os seus partidários, que vinham de toda a Alemanha a se reunir no congresso anual do partido. E era um acontecimento, realmente. Lá, inclusive, o Alberspe, o arquiteto de Hitler, que depois vai fazer também parte, vai ser um dos réus condenados no julgamento de Nirenberg, ele criou, elaborou, era uma das poucas obras de arquitetura daquele estádio fabuloso, fabuloso no sentido de monumental, onde se realizavam todos esses desfiles e é uma das poucas obras arquitetônicas do nazismo que sobreviveu. Está lá até hoje. E, então, um dos motivos, é lá que nós vamos fazer aquele julgamento, pensou o juiz Jackson. E por outro motivo, foi em Nirenberg que Hitler publicou as leis raciais. E lá em Nirenberg, naquele mesmo prédio daquele tribunal onde vai ser realizado o julgamento de Nirenberg, era o tribunal nazista que fez a aplicação daquelas leis raciais, daquelas leis brutais e que realmente trouxeram uma mancha indelével à Alemanha e, digamos, à história da humanidade. Então, essas eram as três razões que levaram o julgamento a se realizar naquele lugar. O prédio estava destruído e aí o exército americano trouxe os prisioneiros, soldados prisioneiros da Alemanha que fizeram, sob orientação dos engenheiros americanos, a reconstrução do prédio. E ali também havia uma facilidade que as celas dos prisioneiros eram contínuas. Então, não haveria necessidade de grandes deslocamentos. E assim foi feito. Quer dizer, o julgamento iniciou-se oficialmente no dia 20 de novembro de 1945 onde o juiz Jackson profere o seu discurso inaugural que é uma verdadeira peça, não só de oratória como de uma obra-prima do direito internacional lançando as bases daquilo que viria a ser, digamos assim, os novos princípios orientadores do direito, digamos, do que é que pode dizer o direito bélico. Ou seja, nenhum governante a partir de agora desse julgamento poderia se excusar de não conheci, não sabia, agiram sem o meu conhecimento. 24 lideranças nazistas foram escolhidas para serem julgadas nesse julgamento. Três se suicidaram, entre eles, Adolf Hitler, o personagem principal, o grande ausente, depois Josef Goebbels, que era o ministro da propaganda, já se disse que todos os governos precisam de um Goebbels, governos radicais, naturalmente. E realmente, o homem era um gênio na propaganda, mas era um gênio do mal. E o terceiro, Martin Bormann, que era, digamos assim, o secretário particular de Hitler, que foi julgado em absência. Ele foi julgado na sua ausência porque ele desapareceu. Parece que, anos depois, foram descobertos alguns restos mortais e ele teria morrido em Berlim, em um daqueles bombardeios tentando fugir. Mas sobreviveram 21. 21 lideranças nazistas. Mais dois irão se suicidar antes do termo de julgamento. Entre eles, a mais importante que sobreviveu, que foi justamente o Reich Marschall Hermann Gering, que era o comandante da Luftwaffe, o presumido sucessor de Hitler, que seria, depois foi pelo próprio Hitler, digamos assim, desautorizado, mas ele era, oficialmente, durante muito tempo, seria, digamos assim, o sucessor. Ele engana o Carrasco, embora condenado, poucas horas antes de ser enforcado, que é a pena capital que foi aplicada a várias dessas lideranças, ele se suicidou engolindo uma cápsula de cianureto que até hoje ninguém sabe como chegou às mãos deles. Porque eles eram revistados permanentemente, porque houve um outro suicídio um pouco antes de iniciar o julgamento de um personagem menor, digamos assim, e aqui, a partir daí, as celas dos prisioneiros, elas eram iluminadas diariamente. Estou 24 anos. E eles eram toda hora fiscalizados, não travam guardas lá para fiscalizar, justamente para evitar um novo suicídio. Então, esse, digamos assim, foi o contexto histórico que aquele julgamento se realizou. E eu repito, graças ao juiz Robert Jackson, que chefiou a acusação, esse julgamento se realizou, foi um exemplo a ser seguido, não foi uma justiça dos vencedores, que um poderia ter sido, o Reich Marechal Hermann Goering, ele teria dito, segundo diz, não, nós só estamos aqui que perdemos a guerra. Caso contrário, se tivesse sido, o julgamento teria sido, seria realizado, esse julgamento na Virgínia. Não foi isso. Obviamente que as potências vencedoras, os magistrados eram justamente um representante de cada país das potências aliadas vencedoras e presidido pelo juiz Lawrence, o juiz britânico. E os americanos também tinham julgamento, um juiz, Francis Biddle, inclusive eu quero mostrar, esse é o livro de memórias dele. Francis Biddle foi, essa obra foi editada em 1962, ele foi, Etro Neidiano, o ministro da justiça do presidente Roosevelt e foi nomeado, já pelo presidente Truman, foi convidado para ser o juiz norte-americano. E neste livro de memórias, ele escreve, ele dedica uns três ou quatro capítulos de como se deu o julgamento. E naturalmente, ilugiando muito o papel de Robert Jackson. Robert Jackson, ele sobrevive, só para esclarecer, porque ele é a figura central e é um homem, digamos assim, cada vez que se estuda a vida dele, era um homem apaixonante. pela sua cultura, ele não concluiu o curso de direito. Ele fez um ano do curso de direito e depois, nos Estados Unidos, para exercer a profissão, inclusive para ser juiz, inclusive juiz da Suprema Corte, não precisa ter o curso de direito. Inclusive, houve vários membros do Poder Judiciário e da própria Suprema Corte que não tinham o curso de direito. Alguns tinham o incompleto, que era o caso do juiz Robert Jackson, que cursou um ano e depois que foi para o escritório, onde ele aprendeu, segundo ele, muito mais. Era um homem brilhante, um homem de família humilde, um self-made man, como se diz os americanos, de uma inteligência privilegiada. E ele veio a falecer em 1954. Ele sofria de uma grave enfermidade cardíaca. Ele estava hospitalizado. O senhor veja, o senhor veja, professor, o que é um homem público de, digamos assim, de boa estirpe. Ele estava no hospital e a Suprema Corte ia julgar, ia concluir o julgamento do fim da segregação racial. Ele fez questão de retorçar, saiu do hospital, foi à Suprema Corte para oferecer esse voto e faleceu logo depois. Um voto histórico. Mas o senhor veja, em 1954, ele se sentiu obrigado, ele disse que não poderia participar, deixar de participar daquele julgamento. Então, os senhores vejam, o Keron era um homem brilhante, um grande orador, e foi ele realmente, se esse julgamento se deu, se deve justamente à sua inteligência, ao seu brilho, à sua integridade. Então, isso mais ou menos, digamos assim, a Volo do Azor, vamos dizer assim, se fez uma introdução sobre a importância, o porquê e como se deu inicialmente esse julgamento. Colocava uma questão, bem, o senhor fez uma apresentação brilhante. Agora, o que já era esperado por mim. Bondade, senhor. Deixa eu colocar a seguinte questão, se eu estiver errado, por favor, me corrija, a questão dos crimes, quais teria o crime contra a paz, crime de guerra, crime de lesa humanidade, quais seria o tripé, vamos chamar assim, dos crimes atribuídos aos originalmente 24, depois 21, que acabaram sendo processados, e o desembarador lembrou que dois acabaram suicidando, sobraram 19, que acabam com... Alguns são absolvidos, né? Eu acho que seria legal, é importante, mais afrentemente, destacar esse ponto. Mas quais são as bases, então, da acusação? É esse tripé? O tripé principal, isso é que construiu boa parte, digamos assim, da engenharia jurídica do Departamento de Guerra Norte-Americano, justamente para que não houvesse justamente o argumento de que, não, foi uma justiça dos vencedores, das potências vencedoras. Foi o crime de conspiração, conspiração contra a democracia para a prática de guerra agressiva. E a partir daí, eles fizeram um exame, por exemplo, dos vários tratados que a Alemanha assinou à República, à Alemanha Democrática, no período de Weimar, principalmente, houve um tratado, eu acho que o ministro da França, levou até o nome do ministro da França da época, Brinac, é um tratado do final, eu não me recordo bem, é um tratado do final dos anos 20, que a Alemanha foi signatária contra guerras agressivas, movimentos agressivos. E eles foram elencando vários, a Alemanha, rompe com a Liga das Nações, que antecedeu a ONU. A anexação da Áustria, o Antschlutz, o célebre Antschlutz, depois, a guerra com a Polônia, e aqui, aqui é importante, a guerra da Polônia só aconteceu tendo em vista aquele pacto Ribbentrup-Molotov com Stalin, por sinal, saiu um belíssimo livro traduzido no Brasil de Roger Murhaus, O Pacto do Diabo, o pacto muito pouco lembrado, às vezes, ou convenientemente esquecido, entre Hitler e Stalin. Hitler só pôde, durante dois anos, conquistar a Polônia, a Dinamarca, a Noruega e a França e os Balcãs, porque fez um pacto de não agressão com o Stalin, que, inclusive, forneceu todos os insumos necessários para essa guerra de conquista. É bom a gente lembrar isso aí. Então, esse livro é muito interessante sobre isso, quer dizer, para desmistificar. Eu repito, são duas ditaduras brutais. Então, são uma série de fatos elencados. Depois, os crimes contra a humanidade. E isto, o juiz Jackson enfatizou muito ao longo do julgamento, aquele assassinato de prisioneiros de guerra, foram brutais, os nazistas realmente enlouqueceram. As minorias raciais, os judeus, os ciganos, os chamados seres inferiores, aquelas loucuras que todos nós, hoje, graças a Deus, só conhecemos no livro de história, mas que, de vez em quando, alguém ainda se atreve a sustentar. A superioridade racial. Então, esses crimes foram bastante à base da acusação contra essas lideranças. Dos condenados, os principais líderes, digamos assim, foram condenados à pena de morte e, no caso, de enforcamento. Quais foram? Herman Goering, o Marechal Keitel, que era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o General Yodel, que era o subchefe, o Ribbentrop, ministro do exterior, e vários outros, digamos assim, até tinham lá uns ligados diretamente ao programa do trabalho forçado, que também foi. Albert Speer, que foi o ministro dos armamentos, o arquiteto pessoal de rígula. Este foi condenado há 20 anos de prisão. Depois, inclusive, quando deixou a prisão, foi, ele, digamos assim, ele se reinventou, publicou vários livros de memórias, muito bem vendidos, muito bem vendidos. Era um homem diferente da liderança nazista, era um homem educado, era um homem de classe média alta, quer dizer, que, inclusive, foi um dos poucos que reconheceu a sua culpa. Uns dizem que isso aí teria sido um artifício para escapar, digamos assim, da pena capital. Mas o fato é que, digamos assim, ele, bem ou mal, sejam quais forem a motivação, ele reconheceu a sua culpa. Foram absolvidos Hal Macha, que era o ministro das finanças e presidiu o Reichsbank, que é o Banco Central alemão, e foi ministro das finanças durante um certo tempo do governo de Hitler. Ele teve um papel importante no pré-período do que levou Hitler à ascensão, porque ele levou o empresariado alemão, digamos assim, a aceitar a figura de Hitler. Nós devemos sempre lembrar os contextos que, às vezes, professores, eles se repetem não sob as mesmas circunstâncias, mas, digamos assim, sob uma coloração diferente. Por que Hitler foi finalmente aceito, digamos assim, pelo Marechal Hindenburg, que não tolerava e que dizia mais de uma vez que nunca nomeia esse cabo para o cargo de chanceler? Havia o forte perigo na Alemanha e era muito, era perigo real, mas, digamos assim, foi bastante amplificado também do perigo comunista. Havia um temor muito grande que a Alemanha caísse nas mãos dos comunistas, que realmente era um movimento forte na Alemanha, era inegado. Mas talvez tenha sido convenientemente amplificado. A República de Weimar, a crise brutal de 1929, que estracialiou a economia do mundo inteiro, em especial a da Alemanha, que dependia muito dos empréstimos norte-americanos. E o que aconteceu? A elite alemã disse, não, Hitler, ele poderá, apesar do seu radicalismo, que nunca escondeu, por sinal, tudo o que ele escreveu no Mein Kampf, ele pôs em prática, é que as pessoas não leram com a devida atenção e não acreditaram que aqueles absurdos podiam ser realizados, mas se nós formos ver, ele pôs em prática tudo o que ele escreveu aquilo e mais um pouco. E o que a elite alemã, inclusive as forças armadas, que eram muito importantes, o que eles diziam? Não, nós vamos controlar. E depois ele seria descartável com o tempo. Aconteceu, nós sabemos, exatamente o contrário. Era um orador brilhante, ele conquistou o poder pela eleição, transformou um partido de meia dúzia de gatos pingados no maior partido da Alemanha em menos de uma década, isso é um feito inegável. Agora, era, digamos assim, um gênio do mal. Isso aí, inegávelmente. Eu até me admiro que tem a gente que ainda, digamos assim, tente seguir essas insanidades. Por isso que é muito importante o valor da preservação da democracia, digamos assim. Recomendo, quem gosta desse assunto, leia os livros de Richard Evans, principalmente o volume primeiro. Eu tenho certeza que o professor irá concordar comigo. E sobre o julgamento inegável... É editado até, só para lembrar quem nos acompanha, desculpe, desembargador, Preditora Planeta e o selo Crítica, que edita, que tem livros importantíssimos e o que o desembargador está destacando são três volumes indispensáveis, realmente. Indispensáveis, para que quer compreender, inclusive, o que houve naquele período. E são livros escritos de forma isenta. E sobre o julgamento de Nirenberg, foi traduzido recentemente no Brasil uma obra de Paul Holland, Julgamentos de Nirenberg. E agora eu vou dar uma explicação. Por que julgamentos? Porque houve vários julgamentos. O primeiro era... Veja bem, o tribunal de Nirenberg era um tribunal militar internacional. O primeiro deles ocorreu nesse período, que vai de 20 de novembro de 45 a 1º de outubro de 46. Quase um ano. Inclusive, o material desse julgamento eu tenho, são dez volumes editados em 47, em 1957, pelo governo norte-americano. Onde estão... Está todo o material, todas as provas, todos os vereditos, os depoimentos, as testemunhas. Vale a pena. É uma coleção muito importante dela. Esse foi o primeiro. Depois, houve com outra composição, outros acusadores, juízes americanos, os próximos, os julgamentos foram fatiados. Por exemplo, os empresários, os julgamentos dos industriais que apoiaram o nazismo. A começar pela família Krupp. A família Krupp era a proprietária do grande grupo industrial alemão que armou o alemão durante três guerras. A de 1870, que levou à unificação da criação do Império Alemão, a unificação da Alemanha, a de 1914 e a de 1939 a 1945. o outro empresário, Thyssen, também, eles foram julgados. Depois, os juízes do Reich, foi um outro julgamento. Os médicos, os generais, quer dizer, houve uma série de julgamentos fatiados entre, depois desse julgamento que se realizou, que foi o da liderança nazista, e aí foram os juízes norte-americanos que fizeram os demais julgamentos. Então, é importante, foram sucessivos julgamentos. Por isso que é julgamento de Nirenberg. Esse livro do Paul Holland traduzido é um livro muito interessante e ele é bem didático para quem quiser aprofundar o tema sobre esses julgamentos. Então, digamos, foram absolvidos no julgamento de Nirenberg, da liderança, Hal Marchand, que era o banqueiro, um grande banqueiro, que depois, inclusive, refez a sua vida como banqueiro e faleceu em 1973, se não me falha a memória. Von Papen, von Papen, Franz von Papen, era um aristocrata alemão, representava, digamos, o lado católico, o partido católico alemão, e ele foi um personagem central. Ele foi primeiro-ministro da Alemanha, lá se chamava o chanceler, que ele não antecedeu o Hitler. Ele foi depois destituído, veio o general Schleicher e depois veio o Adolf Hitler. Mas von Papen foi o elemento que apresentou o Hitler à elite política alemã e convenceu o Marechal Himmel, o presidente do Reich, a escolhê-lo chanceler. Quando Hitler tomou posse, ele era um homem inteligente, ele sabia que não era aceito pelo establishment, o que ele fez? Não, eu só quero dois ministérios. Mas vejam quais são os dois. O Ministério do Interior e Justiça, que era a Força Policial, e o Ministério, tinha um outro ministério que ele pediu, eu acho que era o Ministério da Guerra. eu não me recordo, mas os únicos dois que ele pediu. Os demais, ele disse, os demais, nós vamos preencher com, digamos, a elite alemã. Mas era um ser, um personagem que, à medida que ele foi se fortalecendo e foi descartando, von Papen foi escolhido o vice-chanceler. Por quê? Porque ele era um homem, como disse, ele é um ministério de um ambiente educado, preparado, ele tinha aquelas qualidades que faltavam a Hitler, vamos dizer assim, e que permitiram introduzi-lo no Estado de Charleneuve. Mas, mais tarde, ao contrário do que aconteceu, que se imaginava, Hitler vai ser descartado, não, aconteceu exatamente o contrário. Hitler foi, aos poucos, descartando esses personagens. Ele foi absolvido. Entendeu-se? Que, embora ele tenha exercido funções, depois, ele ficou como chanceler, como vice-chanceler da Alemanha durante um ano e meio. Depois, ele foi nomeado embaixador da Alemanha na Áustria, já ocupado, até nem sei por que embaixador, porque a Áustria foi incorporada ao Reich, e depois ele foi nomeado por uma estratégica embaixada, a embaixada em Istambul, na Turquia. E os alemães tentaram, ao máximo, ao longo da guerra, fazer com que a Turquia, que na Primeira Guerra apoiou abertamente os alemães, inclusive com tropas, na Segunda Guerra, eles se declararam neutros. E eles tinham uma posição geopolítica fundamental, não só o Estreito de Berdanela, com aquela importância ali no Oriente Médio, no Oriente Próximo do Mediterrâneo, mas principalmente porque os turcos tinham 4 milhões de homens na fronteira com os soviéticos. O cálculo. Se eles tivessem aderido ao regime alemão, fatalmente a Rússia teria perdido a guerra, porque não teria como suportar não só 4 milhões de alemães de um lado, mas 4 milhões do exército turco de outro. Então, essa posição era crucial. E ele ficou ali até quase o final da Segunda Guerra, porque no final da Segunda Guerra, a Turquia, quando viu que o barco estava afundando, ela resolveu aderir ao conflito do lado dos aliados. Ainda bem, né, professor? Ainda bem. E aí, von Papen, quase no final da guerra, retorna para a Alemanha sem uma função executiva. Então, ele veio a ser do Sul Vivo, apesar de ter tido esse papel crucial, digamos assim, na ascensão do próprio Hitler. Então, digamos assim, esses crimes, digamos assim, essa engenharia jurídica foi muito bem concebida pelo secretário Stimson, pela sua equipe, e depois, muito bem sustentada na acusação. Nesse livro de memórias, do juiz Francis Biddle, ele relata que quando os depoimentos das vítimas começaram a ser ouvidos no julgamento, e os nazistas, esses regimes ditatoriais brutais, tanto comunista quanto nazista, eles têm uma característica temor, eles registram todas as suas atrocidades. Os nazistas, eles filmaram, tudo o que eles fizeram estava documentado. Parece impressionante isso. Eles produziram as provas que anos depois iriam servir para a sua condenação. e o mesmo se diga lá do lado comunista também. Os gulags aí estão para nos dar os exemplos. O que aconteceu? No tribunal depois, aqueles documentários, tudo isso começaram a ser reproduzidos, passados, as testemunhas passaram a ser ouvidas, e o juiz Biddle diz nas memórias aqui algo muito interessante que eu nunca me esqueci. Uma certa passagem. Ele dizia era difícil não se colocar do lado daqueles infelizes, daquelas vítimas. Havia quase, digamos assim, um calor que essas vítimas transmitiam para acordar o tribunal para aquela realidade brutal. Até o Churchill, quando visita, logo, 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 nas primeiras semanas depois da Segunda Guerra, do término oficial da Segunda Guerra, ele visita um campo de concentração e quando ele sai daí ele diz hoje todos nós somos judeus. porque a solidariedade que ele teve com aqueles crimes brutais. Uma outra cena na cidade de Weimar, uma das cidades mais importantes da Alemanha, a cidade de Goethe. Goethe deve ter se horrorizado. Havia um campo de concentração nos arredores e na Alemanha naquela ocasião, logo depois, começou a ter uma amnésia coletiva. Ninguém viu nada, ninguém sabia de nada, ninguém mandou nada. E o general Eisenhower, logo depois também, nos primeiros dias do término da Segunda Guerra, ele convoca o exército americano e diz, tragam toda a população que eles vão, toda a população de Weimar, transitou por aquele campo de concentração. Já que eles não sabiam de nada, agora eles vão saber. Claro que ele fez isso, ele disse isso de forma irônica, mas então, qual é a grande mensagem desse julgamento? Primeiro, o seu próprio precedente. Nunca houve um julgamento internacional de um tribunal, tribunal militar internacional. Depois, lá no Oriente, na Guerra do Oriente, foi constituído o Tribunal de Tóquio para julgar as lideranças japonesas. Mas ele não teve o mesmo destaque que teve o julgamento de Nuremberg. A partir de então, todas aquelas vítimas de uma guerra agressiva, de uma guerra brutal, de uma guerra sem quartel, porque mesmo na guerra, meu caro professor, precisa haver honra. Precisa haver honra. Quer dizer, há limites, digamos assim, que uma vez ultrapassados, precisam ter uma resposta da humanidade. Sou pena de nós mesmos perdermos a nossa humanidade. Foi este, afinal, o discurso inaugural e o discurso de encerramento da acusação do juiz Jackson merecem ser lidos e relidos, porque é uma aula de direito internacional. E ali ficou claro duas mensagens muito claras, que têm sido repetidas pelas grandes democracias ocidentais, lembrando aos ditadores de plantão. Nenhum ditador, nenhum chefe de Estado, qualquer que seja a sua condição, de governo de fato governo de direito, eleito ou não eleito, poderá se excusar dali para frente, digamos, de que não ordenou, não permitiu, não autorizou, não tinha conhecimento dessas atrocidades. Uma vez praticadas, eles irão responder por isso. Criado, décadas depois, o Tribunal Penal Internacional e, antes disso, aqueles tribunais para casos específicos, tribunais da Bósnia, etc., temos essas lideranças estão sendo julgadas e condenadas em raio. E, segundo, as vítimas das graves violações aos direitos humanos terão a sua possibilidade de obter a reparação e o julgamento dessas atrocidades perante as cortes de justiça. Essa foi a mensagem, digamos, do julgamento. E pretendeu-se aquilo que o Woodrow Wilson, o grande presidente da Primeira Guerra Mundial norte-americana, tentou idealizar naqueles 14 pontos. Ele foi o grande arquiteto, digamos assim, da paz de Versalhes, não dos seus defeitos, não dos seus defeitos, mas, digamos assim, daquilo que ele pretendia e, infelizmente, não conseguiu, de que essa seria a última das guerras. Infelizmente, nós não vimos isso. Tivemos a questão do Quimero Vermelho, que foi uma atrocidade brutal nos anos 70, um assassinato em sério. Tivemos o regime estalinista, o regime comunista que os sucessores de Stalin, embora não tão brutais, continuaram praticando, digamos, essas atrocidades. Do bloco comunista, Nicolai Chauchesco, foi praticamente, quando caiu o bloco de... Eu acho que era de todos os ditadores da Cortina de Feu, era o mais brutal. Ele foi praticamente linchado quando o regime caiu. Enfim, temos outros aí na África. Tivemos casos complicados também aqui na América Central e na América Latina. Então, digamos assim, ele lançou, ou pretendeu lançar no julgamento, novas bases para o direito internacional. E eu acredito que lançou e com efetividade, tanto que, embora tenha demorado, o Tribunal Penal Internacional foi instalado. E aqui uma ironia. Justamente os Estados Unidos, a maior democracia, o grande responsável pelo julgamento de Nirenberg, não assinou, não subscreveu aquele tratado. Por final, repetiu o que, no final da Primeira Guerra, que o presidente Wilson fez todo, concebeu o tratado de Versalhes, e não foi ratificado. Foi essa grande derrota política e a grande marco que, quando chegou a vez do Senado americano ratificar o tratado, não o fez. O que trouxe a ele a sua grande derrota política e também a sua frustração naturalmente. mas Nirenberg está presente. Aquela semente plantada, ela fincou, digamos, ela ganhou, ela frutificou, ela está aí, a semente, a árvore cresceu e eu não acredito que haja condições hoje de nós termos um conflito naquelas proporções e com aquele horror que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial. E os aliados na Segunda Guerra corrigiram alguns equívocos que na Segunda Guerra e na Primeira Guerra ocorreram. O Marechal Foch, que foi um dos grandes comandantes da Primeira Guerra Mundial, das tropas aliadas, quando se deu o tratado de Versalhes, ele era crítico da forma como se deu, ele disse nós não conquistamos a paz, nós estabelecemos um armistice de 20 anos. E ele acertou em cheio. Exatamente 20 anos depois, 1º de setembro de 1939, é deflagrada com a invasão da Polônia à Segunda Grande Guerra Mundial. Volta e meia, esse período da Primeira para a Segunda Guerra Mundial é comparado, eu vou entrar na sua área, da Primeira com a Segunda Guerra Púnica. Que lá também, digamos assim, na Primeira Guerra Púnica, os cartagineses contra os romanos, eles venceram as batalhas campais, mas perderam a batalha naval, que praticamente, logisticamente, os isolou e levou ao término da guerra. os romanos estabeleceram uma paz tão dura, com indenizações tão pesadas, que poucos anos depois, casualmente, a mesma família, a família Barca, pelo seu filho Aníbal, iniciou a Segunda Guerra Púnica. na Primeira Guerra Mundial, tivesse havido um tribunal de Nuremberg, eu acredito que não teria havido a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas também, hoje, é reconhecido que o excesso de indenizações postuladas da Alemanha, que ela nunca conseguiu pagar, deu o argumento para que um Hitler surgisse e, digamos assim, se verificasse aquele horror todo. Na Segunda Guerra, os aliados foram mais, digamos assim, já com a experiência da Primeira Guerra e eu acho que havia mais estadistas, vamos dizer assim, não se esqueçam, nós tínhamos Roosevelt, tínhamos Churchill e também tínhamos de Gaulle, que souberam dosar, digamos assim, veio o Plano Marshall, que, inegavelmente, salvou a Europa, e o Plano Marshall é bom que se diga, ele não foi um dinheiro dado de graça, não. Os países que o receberam, inclusive a Alemanha, devolveram tintim por tintim, mas o fizeram em condições e prazos razoáveis. Então, digamos assim, todo esse contexto merece ser tido, mas o julgamento de Inemberg realmente é um marco na história da humanidade. Eu não sei se eu já me estendi demais, porque a gente vai se empolgando. Eu não quero... Não, olha, não foi uma... acho que uma brilhante e, sem nenhum exagero, uma brilhante exposição do desembargador Thompson Flores, apresentando as questões centrais desse julgamento do momento histórico, o que mostra que o desembargador também é um grande historiador, é o que eu já tinha dito uma vez. Eu sou um bom aluno, sou um bom aluno. Porque conseguiu desenhar toda a conjuntura histórica do período, do período da Primeira Guerra, do período entre guerras, do julgamento e de suas consequências, que é algo que sempre se fala. O desembargador apontou uma bibliografia importante, parte dela, algumas nós temos aqui traduzida no Brasil. Eu acho que é uma questão importante de quem nos acompanha de buscar essa bibliografia, ler, estudar, ter um domínio, porque realmente o julgamento foi extremamente importante, colocou postulados que são centrais na reflexão pós-segunda guerra, da defesa da democracia, das liberdades, que sempre estão ameaçadas. E essa tragédia, como o desembargador bem destacou, que foi a segunda guerra mundial. Acho que ninguém imaginaria lá no seu início, em 1939, que depois, em 1945, tudo aquilo que foi revelado. É só a questão dos campos de concentração. cada vez que eu leio e vez por outra eu fico lendo Os Sobreviventes, O Primo Leve, que acho que em termos literários é o melhor, mas estava lendo outros autores e fico lendo aquilo, assim como os campos de trabalhos forçados na União Soviética, que tem o Shalá, que é Os Contos de Colimá, é algo tão duro que a gente fala assim, como é possível falar em humanidade depois dos campos de trabalhos forçados e dos campos de concentração? Mas acho que esse trabalho que faz o desembargador e que nós tentamos também fazer aqui de defesa da democracia, das liberdades, de mostrar o conhecimento é central. Então, agradeço muito mesmo ao desembargador Thompson Flores essa aula super magna, hiper magna do que foi o julgamento. Mas muito obrigado, muito obrigado mesmo. Professor, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e sublinhar até um aspecto que eu estava me esquecendo antes de concluir, se o senhor me permite. Claro, claro. réus em Nirenberg, os réus, eles tiveram a ampla defesa, aquela que eles negaram as suas vítimas e foram defendidos por alguns dos mais notáveis advogados da Alemanha e do exterior. Porque, inclusive, militares alemães foram defendidos por advogados ingleses. Então, o senhor veja, eles tiveram uma ampla defesa, eu enfatizo muito isso, aquela que esses personagens negaram a muitas de suas vítimas. Então, isso é muito importante sublinhar. Quer dizer, os organizadores desse tribunal, e aí, novamente, vamos voltar à figura do Justice Robert Jackson, isso foi um ponto central. Eles fizeram, eles assumiram o seguinte compromisso, se nós, e aí o modelo norte-americano, se nós não comprovarmos a culpa desses acusados, eles terão de ser absolvidos. Porque a moral desse julgamento não pode ser a moral dos vencedores. Nós temos que mostrar que nós temos uma moral superior, que é a moral do direito. Então, isso e isso foi feito, tanto que alguns foram absolvidos. Então, apenas esse registro, e quero parabenizá-lo pelo trabalho que o senhor tem feito, de divulgação de um amplo espectro, de todos, digamos assim, sobre qualquer tema, o senhor permite que os diversos, a pluralidade de pensamento, né? Eu acho que isso aí é mais importante de tudo, que é a nossa primeira das nossas liberdades, onde perdemos essas, as demais vão rapidinho também na trajetória. Muito obrigado por essa oportunidade e quero parabenizá-lo mais uma vez pelo brilhante trabalho. Estou aguardando a nova edição de Canudos, hein? Estarei aí no lançamento. Vou sim, vou sim, vou trabalhar numa edição revista e empleada, já tenho até recolhido já o material. Puxa vida, muito obrigado. A sua obra é a melhor obra sobre o tema. Estamos aguardando. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.